A guerra Mandou bem com o hotel Sempre disse que aquele lugar seria uma ótima base Estou em ordem Vai logo Graças a você, as defesas da Benita estão diluídas por Eleste Agora é o momento perfeito para atacar o quartel-general dela O problema é que a gente não sabe quantos soldados tem lá Então, o plano é o seguinte Você, Lamoral, os velhotes e aquele tanque vão entrar na ilha sorrateiramente Vamos atacar o forte com o tanque Daí continuar a meter bala até que a Benita esteja morta Ela deve ter traçado diversos cenários de ataque Mas certeza que levar um tanque com um pontão à ilha dela não está entre eles Se encontra com El Tigre no lugar que eu marquei no seu mapa O que? A liberdade, a moral O povo vem desunindo para mim Tem informações? Tchau, tchau. Droga! Uau, que belo! Uau, bom garoto, bom garoto. Preciso tomar cuidado. Tá pronta? Minha bebê Tigre, tem uma grande batalha no horizonte. Tô feliz que tá todo mundo se unindo. Você que fez isso. Em 67, foi o Santos que conseguiu unir o povo. Hoje, quem tem essa magia é você. Então, eu sou o Santos? Não, somos iguais, o punho. Agora, antes de cada missão, eu descobri que sempre que eu me imagino vencendo, eu consigo vencer. Tá. Acabei de me imaginar destruindo a marinha. Vamos lá? Essa juventude, viu? Tá sempre com pressa. Vai, curte o momento. O mundo vai mudar daqui a algumas horas. Guerrilheiros! Atacar! C open this! Vamos lá! Cone serious! No mundo vai matar daqui a pouco! Pô, vem a ter eles morreram! Cone ser those! Vem a ter eles morreram! Vem cá nem guerrilheiros! Não me pode despedar nem nós. Vem cá nem! Vem cá nem! Vem cá nem vêem cá! Os traidores de 67, os terroristas de hoje. Estamos atacando! Ele ficou a hora de voltar e ele só foi dentro das contas armadas de área! Eu estou bem ocupada agora! Eu quero te agradecer por me fazer perceber a verdade sobre o castigo, a Meninthes e o Bakkei. Eu não dava pra ter conversado sobre isso antes? Antes da batalha, eu fico sem palavras. Mas quando eu tô no carnito, com as balas rito-cheteando, é quando eu tenho minhas epifanias. Legal! Preciso ir, Lorenzo! Vamos mostrar a eles o que é ser e arenissa! Quero ver a praia coberta de sangue de guerrilheiro! E aí me trouxer a cabeça dele, tigre vai ganhar uma medalha! Merda! Graças! Eu não sei o quanto cair muito vai afetar mais, Dani. Eu e a indigna te damos com a menú. Continua atacando forte! Atacem o Karkin! Parem eles! Dani, vem! Atacem o Karkin! Dani, tá tudo bem? Tô bem. Parece que esse caminho tá bloqueado. Eu vou atrás da Beninthes. Firmeza! Vamos por outro caminho. Daí faço contato assim que der. Uma guerrilheira conseguiu entrar! Achem ela! Matem ela! Vámonos! Se você não estiver procurando a guerrilheira dentro, então vai matar guerrilheiros lá fora! A lã-lã-lheira! Pende a poder! Atacame! Recomprou! Excelente! Aquele tanque era a melhor arma deles! Agora, abrem esses calços de armas desgraçados! Vamos! Matem a guerrilheira! Sigam o protocolo! Matem a guerrilheira! Sigam o protocolo! Vocês todos vão morrer aqui! E eu vou entregar seus cadáveres ao presidente Castilho pessoalmente! Solta o veneno! Logo, logo, isso vai acabar! Não, você vai cair! ... ... ... ... ... Tchau, tchau. 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 Vai em frente, solta os falsos iarenses. Eles vão morrer que nem você. Achou que não estaria preparada para um ataque? Tchau. 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 Com coragem, camarada! Tchau. 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 Eu acompanharei-se! Você está quase no par, está pronta? Está pronta, é meu sobrenome. Não era para ser Tô Pronta? Você tem passado muito tempo com a tigre. Hora do mal! Os guerreiros conseguiram entrar! Detenham eles! Se fracassarmos hoje, os terroristas terão o controle de Lester. Defendam aqui o máximo de tempo possível. Eu já pedi reforços. Isso aqui é um gagal. Vocês vão ter a vantagem. Mantenham a posição e não deixem nenhum guerreiro passar. Matem os falsos viarenses! A gente é melhor que eles! Achei você! É o escritório da Benítez! A gente precisa derrubar o portão! Quero todos os guerrilheiros mortos nos próximos cinco minutos! Cinco minutos! Tomei os santos! Suaatter! Que.. FIDA! Fecheio! Muito понятно. Tomei! Confira! Ei! Ei! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Os meus reforços chegaram. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mande alguém cuidar disso, eu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Clara, a Almirante morreu Foi um golpe duro para as forças armadas do Anton A Benitez era a garota propaganda da nova Yara Com a Almirante fora de cena estão desorganizados Continua fazendo pressão, Dani Esse era o plano Cuide-se, Clara